Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 37, Cub Review. O que é isso? É uma revisão que você deve fazer da sua copy depois que você termina de escrevê-la. Então, o ideal é que você faça a revisão uns dois dias depois, se você tiver calendário para isso. Se estiver corrido, não tem jeito, vai ter que fazer logo na sequência. É só como funciona. Você vai ler a sua carta de vendas, vai ler a sua copy e você, a cada parágrafo, vai colocar um C, um U ou um B. O C é de Confuso, Confusing. Então, esse parágrafo ficou confuso? Se ficou confuso, você coloca um C, porque você tem que voltar nele e reescrever de uma forma que a informação fique mais clara. Um U é de Unbelievable. Unbelievable é inacreditável. Então, é você ler o parágrafo e lá no parágrafo você fala algumas coisas, só que você não colocou provas. Então, ele fica inacreditável. Aí você volta no parágrafo e coloca evidências, evidência científica, alguma fonte, alguma pessoa que concorda com o que você falou. Então, você tenta tornar aquilo mais credível possível. E B é de Boring, é de Chato. Então, você leu o parágrafo, o parágrafo te deu vontade de bocejar, o parágrafo estava chato. Então, é interessante você voltar nele e, às vezes, diminuir um pouco esse parágrafo, cortar as informações irrelevantes. Ou então, incluir alguma coisa que deu um choque ali, quebre um pouco o padrão e torne mais divertido. Porque quando você começa a ter parágrafos muito chatos na sequência, a pessoa sai do texto. Então, é importante você minimizar isso ao máximo para você deixar o seu texto, sua carta de vendas, sem confusão, sem frases e afirmações inacreditáveis e sem partes chatas, beleza? Faça esse review, vai te ajudar bastante a construir copias poderosas. Um forte abraço e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.